A convidada de hoje é colorista digital, então seja bem-vinda Marina Amaral Caralho, de primeira, mano, eu não acredito Nem eu Quebrada pode Quebrada pode Quebrada pode Quebrada pode Quebrada pode Quebrada pode Salve Quebrada, eu sou o Mussouan Live Eu sou a Dani Birita E está começando mais um Quebrada pode Sangue bom E antes de mais nada, Dani, eu já quero deixar aqui o nosso agradecimento a ninguém mais, ninguém menos que a Up Tattoo Estúdio Emy Lopes, maravilhosa Caralho, então a gente tem patrocinador, caralho Aê Só eu bati palmas Emy, todas as palmas pra você e obrigada por essa parceria maravilhosa A Amy não merece palmas, ela merece o Tocantins inteiro, como diz a internet Nossa, Leandro Eu sou dos memes 1933 Você que está ouvindo aí, quer fazer uma tatuagem, siga lá no Instagram Arroba Up Tattoo Estúdio Escolha um desenho e faça sua tatuagem, de preferência com a Amy, que ela é sensacional Mas todos os artistas de lá são fodas, né? São fodas, todos eles, muito profissionais E siga também a Amy no Twitter, arroba satanassaurusrex Muito cuidado ao seguir ela, ok? Isso, você não vai se arrepender Ela é doidinha da cabeça Dani Birita, e hoje nós temos aqui nosso programa Hoje a gente recebe ela, que é colorista digital Que restaura e dá vida a fotos antigas Responsável por um trabalho importantíssimo de resgate da história mundial Chamada pela Wired Magazine de mestre da colorização de fotos A gente acabou conhecendo o trabalho dela pelo Twitter E imediatamente nos tornamos fãs Seja bem-vinda, nossa querida e maravilhosa Marina Amaral Caralho Muitas palmas nesse episódio, caralho Seja muito bem-vinda E manda um alô para os nossos Quebrada Lovers Quebrada Lovers Muito obrigada, gente Pelo convite É sempre muito legal quando eu tenho a oportunidade de falar no Brasil, né? Porque eu faço muita coisa lá fora E aqui eu não tenho muita chance Então, obrigada pelo convite Nossa, uma honra receber você Que isso, a gente está aqui emocionado Muito obrigado por ter vindo Muito obrigado por ter disponibilizado esses minutinhos aqui Para trocar ideia com a gente A gente sabe que sua agenda é corridíssima Você acabou de vir para São Paulo, já está cheia de compromissos Então, já vamos aproveitar, já vamos para o bate-papo Queria saber de você o que é a colorização digital? Ó, eu gosto de explicar assim É como se fosse um livro de coloris gigante O processo é bem parecido Mas é tudo feito digitalmente Então, eu uso o Photoshop, né? Mas o processo, ele é todo manual Desde a pesquisa até a colorização em si Então, é como se fosse mesmo Se você tivesse um livro e fosse lá preenchendo Cada detalhezinho do desenho Só que eu faço com as fotos, né? É, ela está falando assim, gente Mas se vocês verem as fotos que ela falou Ela foi humilde Ela foi humilde pra caralho Estou tentando simplificar o processo Foi humilde pra caralho Ó, e quando, como assim, você começou esse trabalho? Quando foi? Eu comecei em 2015 Totalmente de brincadeira Assim, eu nunca imaginei que viraria a minha carreira Porque eu fazia relações internacionais Na PUC de Minas E comecei a brincar, assim Tentando entender a técnica Porque eu já usava o Photoshop há algum tempo Pra passar o meu tempo livre, enfim E aí eu encontrei uma coleção de fotos Da Segunda Guerra Mundial em cores Em um fórum de história E quis tentar reproduzir aquela técnica Ver o que eu conseguia fazer E comecei a praticar todos os dias Assim, eu nem sabia como começar Mas fui tentando até desenvolver minhas próprias técnicas, né E você tinha, já conhecia alguém que fazia isso? Ou você falou assim Ah, eu nunca vi, mas vou tentar colorir a foto aqui Eu já tinha visto algumas fotos perdidas, assim, pela internet Mas nunca... Não tinha nenhuma referência Não, não Caralho, muito mais foda Que coisa, hein É Então foi uma profissão, assim, que eu, entre aspas, meio que inventei, né Porque eu nem sabia que dava pra fazer isso como uma profissão Mas foi natural mesmo É tipo uma restauradora desses de... Que restaura quadro, né, mano? Sim Só que não é igual aquele Eu amo tanto Eu perco horas assistindo aqueles vídeos Muito bom Sim A Dani, eu acho que se a Dani fosse restauradora Ela ia ser aquela que restaurou Jesus Cristo, sabe? Tinha que sobrar pra mim Eu amo tanto daquilo, gente Então Marina, quando a gente conheci Você... Eu fiquei... Eu vou deixar... Eu já falei aqui fora do ar Mas eu quero registrar aqui Que eu fiquei muito confuso Porque eu acho que já tem... Tem... Não sei quantos meses já que eu te sigo E... Logo que eu te dei follow Tipo, eu falei Caralho, será que ela é brasileira? Porque, tipo, todos os tweets eram em inglês Era tudo em inglês, assim Muitos RTs de portais gringos E eu... Eu fiquei na dúvida Falei, pô Será que é? E aí depois eu vi você falando em português Falei, caralho, ela é brasileira Que foda, cara É... Então Por que você estourou lá fora primeiro? Como é que foi? Bom, então em 2015 eu comecei a publicar as fotos nas minhas redes sociais E aí naturalmente foi chamando a atenção das pessoas lá De jornalistas e atrizes, atores, enfim E eles começaram a compartilhar também Você postava o antes e o depois? Sim Sim E a história por trás da foto, né Porque eu nunca quis só restaurar a foto por restaurar Eu sempre quis dar o contexto e apresentar alguma discussão maior, né Legal É, então foi assim E aí eles começaram a compartilhar lá fora Eu nunca, por exemplo, mandei um portfólio pra um site Pra que publicassem meu trabalho Eles foram me encontrando pelas redes sociais E os poucos foram crescendo Nossa, que legal Então é tudo graças ao Twitter, basicamente Que foda E existe assim, tipo É... Da sua primeira... Da primeira foto que você coloriu Até as que você faz hoje É... Tem um avanço, assim, na sua técnica? Ou você basicamente usa a mesma coisa? Tem, eu mudei muita coisa As primeiras fotos são horríveis Eu não tenho coragem nem de olhar É muito feio Ah, eu vou procurar depois É muito feio Eu te mando, mas você não Eu vou dar um RT lá Vamos dar uma brincada É, é muito ruim No começo era muito ruim Mas é normal, né Todo mundo começa de algum lugar É... É... E aí eu mudei pouca coisa Assim, eu acho que o que mudou realmente Foi o meu entendimento a respeito das cores E como a luz interfere em certos objetos Então eu comecei a aplicar esse conhecimento no meu trabalho Mas a técnica em si não mudou muito Você falou que usa o Photoshop, né Hoje é só o Photoshop que você usa Só Só o que eu quero dizer assim Porque ele é amplíssimo, né Sim, sim Então tudo que você faz Você senta lá no Photoshop É tudo lá que você faz Sim, só o Photoshop E... É foda E quanto tempo você leva mais ou menos pra colorir uma foto? Olha, depende bastante, assim Tem foto, retrato simples, por exemplo Que eu faço em 40 minutos, uma hora Mas tem uma foto no meu portfólio É... Foi tirada em Nova York Eu levei um mês pra fazer Nossa Meu Deus Direto? Sim, sim Direto Um mês Então depende bastante, assim Porque cada foto tem um nível de complexidade, né Então varia, varia muito E como eu disse, o processo é todo manual Então... E não é só colorir, né Você meio que restaura mesmo a foto Sim E tem a pesquisa em si É... Então... É isso que eu ia perguntar Como que você faz pra não perder a essência da foto? Olha, eu gosto... Assim, eu tenho um grupo de historiadores e especialistas Que eles sempre me ajudam a identificar as cores principais Então, quando eu tenho uma foto tirada na Segunda Guerra Mundial, por exemplo Eu sei que vão ter uniformes e carros e medalhas e coisas específicas Que tinham cores específicas Então eu preciso reproduzir isso no meu trabalho, né Então eu envio essas fotos pra esses historiadores Que já me ajudam E aí eles identificam tudo Me mandam as cores que eu preciso usar E aí eu começo Só que tem objetos nas fotos que eu nunca vou saber a cor exata Ah, tá Então é uma mistura de pesquisa histórica com escolhas artísticas É, isso que eu ia te perguntar Porque, tipo... Por exemplo, tem uma foto de uma tribo da África Que, sei lá, só tem uma foto E aí, tipo, tem um cara lá Como você sabe que é o vermelho que ele tá usando? Nesse caso é uma escolha É uma escolha Sim, não tem nenhuma evidência, nada Pode ser que não seja, né Sim, pode ser que não seja Então, é assim É como o trabalho de todo historiador Assim, quando a pessoa tá escrevendo um livro Ela precisa fazer pesquisas E nem sempre ela vai ter toda a informação que ela precisa, entendeu? Então ela cruza fontes e usa referências Mas em algum momento ela vai ter que incluir ali Um pensamento, alguma coisa que pode não ser um fato em si, sabe? Podia ter alguma coisa assim, né Tipo, pra que deixasse um rastro, assim, sei lá Alguma coisa a ver com contraste Um desenho na parede É vermelho A pintura não é o peço Sim Em 2018, você lançou o Color of Time Ou A Cor do Tempo, em português Ele fez essa pergunta só pra me zoar, tá bom? É porque a Dani é muito boa falando isso Como foi o processo de criação, assim, da escolha das fotos? Foi muito difícil Imagina Porque eu fiz em parceria com um historiador britânico, né? O Dan Jones Ele é especialista no período medieval ali Mas a gente se deu muito bem desde o início E ele me mandou uma mensagem Perguntou quando vai sair seu livro Eu falei, ah, não tenho nada em mente Então vamos fazer um que vai ser um best-seller Foi a primeira mensagem que ele me mandou E aí, desde o início, a gente sempre teve em mente uma coisa Que nós gostaríamos que as pessoas recebessem esse livro Como um livro de história E não um livro de fotografia Daqueles que você deixa na mesa da sala E nunca mais olha Só chega uma visita, dá umas três páginas É, sim Então, eu sei, assim, que as fotos são um atrativo muito grande do livro Mas a parte histórica também é muito importante Então, o Dan, que é o historiador Ele fez as legendas, né? E eu fiz as fotos Então, pra escolher as duzentas fotos que entraram no livro Duzentas? Duzentas fotos Sim A gente foi em arquivos e teve que olhar umas dez mil fotos, eu diria assim Pra escolher duzentas dessas E são fotos coloridas inéditas pro livro Pra publicação, né? Sim, todas Não tinha nada que você já tinha feito Eu acho que tem uma ou duas só, assim Mas o resto, tudo foi feito pro livro Fora as que eu fiz, não gostei, joguei fora E tive que substituir por outras Então, a ideia era ter duzentas Mas eu acho que eu fiz umas duzentos e vinte Há quanto tempo vocês estão nesse trabalho? A gente levou dois anos pra fazer E acabei de terminar o segundo livro Agora que levou mais dois anos Assim, um ano e meio, mais ou menos E é da história em geral do mundo, né? Não tem um tema específico Não, é a história do mundo de mil oitocentos e cinquenta Mil novecentos e sessenta Então, uma outra coisa que a gente sempre teve em mente É porque a gente não queria focar nos Estados Unidos e Europa A gente queria falar de todas as culturas E de eventos conhecidos, desconhecidos De pessoas que o nome é bem conhecido, bem famoso Mas de pessoas que também não são Então, o balanço pra gente era muito importante, sabe? E você disse desde 1850 Porque é quando foi criada a fotografia? Sim, foi quando ela se popularizou, né? Você coloriu a primeira foto tirada? Não, mas eu sei qual é Você sabe? Eu sei qual é, mas eu não colori Porque não tem muito detalhe Não tem o que saber É, ia ficar meio sem graça É verdade, a foto é muito ruim também Mas o pessoal perde muito pra fazer Mas, ah, não sei Talvez um dia eu faça Pega a canetinha, pinta de azul o céu E já era Ah, poucas ideias Você é praticamente uma historiadora Ah, acho que sim, né? É uma historiadora É uma historiadora É, com certeza É, assim, o processo ele é bem parecido, né? Eu não escrevo o livro em si Mas eu tenho que pesquisar Ah, eu tenho que ler a respeito do assunto Sim Você aprende muito Sobre a história Só colorindo as fotos, né? Isso é muito legal E agora teremos o Face of Auschwitz Que é um documentário Que tinha como ideia inicial Registrar sua primeira visita Ao campo de concentração em Auschwitz Mas acabou mudando esse tema, né? Acabou mudando a história E eu queria saber de você Tudo Tudo que você puder falar Porque eu sei que tem uns segredinhos aí Mas, tipo, ele sai esse ano É... Um pouquinho da história O que vai acontecer O que vem por aí Tá, então Eu criei o projeto Foi assim Eu encontrei em 2016 Uma foto De uma menina de 14 anos Que tinha sido morta em Auschwitz Eu encontrei essa foto Enquanto eu fazia pesquisa Tentando achar alguma coisa nova pra eu fazer E aí eu encontrei a foto dela O nome dela é Chesvava E eu não sabia nada sobre ela Nada Eu não sabia que essas fotos existiam Não sabia nada E aí eu restaurei a foto Colorizei Publiquei nas minhas redes sociais E, assim, o pessoal recebeu Mas não foi aquele estouro, assim Até que em 2018 O Memorial de Auschwitz Postou a foto Repostou nas redes sociais deles E aí, assim Minha vida virou de perna pro ar Eu passei uns três dias Sem parar Dando entrevista pro mundo inteiro Pra falar sobre a foto E aí, na mesma época Eu recebi um e-mail De uma menina de 14 anos também Que fez um poema Sobre a foto Colorizada É um RBS Cara, também Sim E quando eu li aquilo Eu entendi que eu tinha que fazer Mais alguma coisa, sabe Porque eu não podia parar Naquela foto E aí eu criei o projeto A estrutura Porque eu já sabia Que existiam mais fotos Como aquelas Que eram fotos Que eram tiradas Quando as pessoas Chegavam no campo Então Todo o processo De registro Ele era, assim Minucioso Você nem acredita Quando você vê São pastas e pastas De fotos e nomes E certificados de óbito Por pessoa Eu vi Você acho que explicou Em um tweet Que quando tirava a foto Também tinha uma marcação Se era judeu Se era homossexual Né Então Era uma parada Que era muito detalhada E muito triste Sim Não foi uma coisa Que aconteceu do nada Eles planejaram tudo E aí eu sabia Que existiam mais fotos Eu mandei a ideia Do projeto Para o memorial E em uma semana O diretor Entrou em contato Comigo E falou Que eu poderia Fazer as outras 39 mil fotos Que eles tem Nos arquivos Que não são todas Que foram tiradas Muitas foram destruídas Quando o Outfit Foi evacuado Então Muitas foram queimadas Muitas foram perdidas Mas sobraram 39 mil Nos arquivos do museu E aí eu recebi A autorização Para fazer Essas outras fotos E aí eu criei O projeto Que recebeu o nome De Faces of Outfits E eu percebi Que eu não poderia Fazer nada sozinha Porque seria muito trabalho Eu ficaria encarregada Das fotos Mas eu precisava De alguém Para me ajudar A escrever as histórias E pesquisar As informações Então No Twitter mesmo Eu pedi voluntários Pessoas que quisessem Jornalistas Historiadores Que quisessem participar E aos poucos Eu montei uma equipe Assim de 5 pessoas No início E a ideia inicial Era isso Era ter um site Restaurar as fotos Publicar uma por semana Com toda a informação Daquela vítima Que a gente conseguisse encontrar Então Eu recebo as fotos Do museu Essas fotos São escolhidas De maneira aleatória Porque A ideia é Falar de todos os grupos Que foram Perseguidos Então Eu recebo E aí eu escolho O que eu vou fazer Naquela semana Eles me mandam Um nome Me mandam Um certificado de óbito Me mandam Todos os documentos Relacionados Sim Sim E nem sempre A gente sabe Nem sempre a gente sabe O que aconteceu Com essas pessoas Às vezes a gente tem Só a foto Mas eu quero fazer De toda forma E aí Com o tempo Isso virou Eu recebi Uma ligação De um De um empresário De Nova York Que ele viu A foto No New York Post A foto da Tieswawa Que foi a primeira Que eu fiz E ele me perguntou O que eu precisava O que eu queria fazer E como ele poderia Me ajudar Sim E aí a gente Conversando Chegamos à ideia De fazer o documentário Que no início Seria o que você disse Que seria Registrar a minha Primeira visita Ao campo E na mesma época Um diretor De Denver Entrou em contato Que ele também Queria ajudar A produzir os vídeos E aí a gente Juntou os três Assim Chamamos um Historiador Especialista Em Holocausto E fomos pra Polônia Em questão de cinco meses Que eu criei o projeto Caramba Que loucura Que foda Sim Então a gente foi Sem assim Um roteiro em mente Era só filmar E ver o que ia dar E aí fomos Chegamos lá A gente teve acesso A prédios Que não são mais Abertos ao público Porque estão em restauração Ou porque não tem nada Dentro E aí filmamos Foi a experiência Mais louca E profunda Da minha vida A gente chegava lá O campo ainda estava fechado Pra visitantes Então era um silêncio Nossa Um esulto Assim Que força que você tem que ter Pra ir Não, eu tô imaginando O seu psicológico Como que não fica Eu acho que eu não consigo A Dani não fica em casa sozinha Imagina o campo de concentração Nunca, nunca E você faz tudo Desculpa te interromper Um preparo psicológico Pra aguentar Porque são histórias Muito pesadas Eu não faço Mas eu deveria fazer Eu deveria fazer Eu sinto tudo depois Assim, na hora Eu não sinto muito Mas depois Eu desabo Eu imagino Sim Nós passamos Três dias lá Filmando Voltamos Com o documentário pronto Chegamos em casa Começamos a ver As filmagens E fazer pesquisas Pra ver se precisava Complementar alguma coisa E aí a gente encontrou Uma foto Que a gente fala Assim, foi quase um milagre Porque é um prisioneiro judeu Que já é uma coisa Assim, inédita Porque a gente sabe Que os prisioneiros judeus Eles eram levados direto Pra câmara de gás Então eles não eram registrados A maioria não era registrada Então quase não existem Fotos deles Nos arquivos E a gente encontrou Essa foto A gente descobriu Que a pessoa na foto Era judeu E aí descobrimos Que ele estava vivo Meu Deus do céu Vivendo em Los Angeles Com 94 anos E aí conseguimos O telefone da sinagoga Nós ligamos pra lá E conseguimos o contato dele E ligamos pra ele E aí a gente explicou Toda a ideia Do documentário Ele falou que queria Muito participar E aí a história Mudou completamente Caralho Mano, é Oscar É Oscar Menos que o Oscar Não aceita Você é louco Então foi assim Totalmente inesperado Foi muito forte Pra gente Porque a gente voltou De lá com o documentário pronto E chegamos em casa E mudou tudo Completamente E agora a gente volta Pra lá em abril Com ele Nossa Ele vai voltar Gente, tadinho do homem Ele vai aguentar Ele tá lá agora Já porque Eles estão comemorando 75 anos Da libertação Do campo Sim, então ele A gente vai ver A gente tá esperando Do que dê tudo certo A viagem na verdade Tava marcada Pra outubro Do ano passado Ele teve pneumonia Não conseguiu ir Então tipo Três dias antes A gente teve que cancelar tudo Aí vocês vão regravar Tudo de novo Vão aproveitar O que gravou em primeiro Também A gente vai aproveitar Algumas coisas Mas vamos filmar com ele lá Porque ele vai Digamos que me guiar Nos caminhos Por onde ele andou Imagina que forte Pra ele viver isso Ele passou Muitos anos lá Eu acho que foram Três anos Ou dois Isso já é Muita coisa Pra um judeu E ele trabalhou Num local Que é chamado de sauna Que é onde faziam Eles Os prisioneiros chegavam Passavam por lá E lá eles Recebiam roupas novas As roupas eram Desinfectadas Então ele trabalhou Ali lidando Com essas pessoas E essa sauna Que eles chamam É de frente Pras câmeras de gás Então ele via Tudo Todos os dias A história dele É uma coisa assim Inacreditável Inacreditável Sim Ai gente Isso aí Tá me deixando Até tonto Sim Daqui a pouco Ela desmaia aqui Sim Nossa Mas é uma história Muito forte Com certeza Com certeza E além disso Além do documentário Você ainda continua Colorindo fotos Por aí Eu vi Fotos de Escravos brasileiros Você Além disso Continua fazendo Esses outros Trampos Continuo Eu tenho vários Projetos Assim Eu trabalho Para editoras Emissoras de tv Revistas Lá de fora Também E tenho meus Projetos pessoais Então o Faces of Auschwitz É um E o da escravidão Foi outro Que eu quis fazer Também A lógica É a lógica É a mesma coisa Do projeto De Auschwitz Eu queria Individualizar As vítimas Eu queria Dar um nome Infelizmente Eu não consegui Porque ele não Existe Não existe nada Sobre Mas a minha ideia Era essa Era devolver Cor para as fotos E de alguma maneira Humanizar Entre aspas Essas pessoas Novamente E é foda Como assim A gente olha a foto Em preto e branco E aí olha Ela colorida Ela A impressão Que a gente tem É totalmente outra A gente consegue sentir No caso A dor O medo Que a pessoa Está ali Que é o contrário De uma foto Em preto e branco Que por mais que Represente ainda A imagem As cores Não Parece que não Passa tanto A essência Quanto Na época Que foi tirada a foto Realmente da vida Onde a gente sente Bastante E você Bom Acho que Você já meio que Respondeu essa pergunta Mas Ao colorir uma foto Você também se envolve Com a história Daquela foto E é É foda É foda Porque assim Geralmente As fotografias Da história Principalmente as que você Colora São momentos Que são É Não vou dizer tristes Mas são marcados Por aquela época Que não eram Tão boas as coisas E como você faz Para não ficar Você chora A cada foto Que você colore Não sei Eu não choro Eu até faço Mas eu choro depois Meu Deus do céu É muito pesado No caso das fotos De Auschwitz Por exemplo Eu tenho que ler O certificado de óbito Então Não é só Ficar ali Colorindo Brincando De colorir Tem todo um processo Por trás Que não é fácil De forma alguma E eu Sei lá Eu acho que Eu só aceitei As consequências Depois disso Porque eu entendi Que eu tinha que fazer Alguma coisa É muito bonito O que você faz Obrigada E tipo Nessas de Auschwitz Você recebeu também Tipo foto de morto Essas coisas assim Tem muitas né Tem muitas fotos Pretende colorir Eu nunca fiz nenhuma A gente ia fazer uma Para o livro Mas eu achei que Não era Pesada né Não é Eu cheguei a fazer Mas depois que eu vi pronta Eu falei Ah pra que isso É né Acho que fica tipo Parecendo aquele Notícias populares É não Não é legal É muito exploratório Assim quando não tem O rosto da pessoa Eu até considero Assim mas eu acho Que é mais forte Você ver a pessoa viva Sabendo o que aconteceu Com ela depois Do que ver um cadáver É você tá certíssimo O que te faz Se interessar Em colorir uma foto Tem vários fatores Assim é Eu sou muito limitada Pela disponibilidade Das fotos em domínio público Por exemplo Eu não posso Colorir qualquer foto Que eu queira Porque tem direitos autorais né Então eu tenho que Entrar em contato Com bibliotecas Museus Arquivos Ou encontrar fotos Que já estejam Em domínio público Então Esse é um fator E também a história Por trás da foto Eu não gosto muito Assim de fazer uma foto Por fazer sabe Que vai só ficar Na parede de alguém E pronto Eu gosto Quando tem um contexto Histórico Legal que dê pra Criar discussões Importantes Que as pessoas Aprendam algo novo De alguma forma E é por isso Que eu sempre Compartilho as fotos Com a história Por trás Eu não Coloco a foto Simplesmente lá Então Esse é outro Fator assim Que influencia bastante Entendi É Passar a informação E também E você Já recebeu Alguma foto Assim que tá Tipo Num estado Muito ruim Tipo Mano Não dá pra Fazer isso Aqui Sim Fazendo o livro Por exemplo Eu tive que descartar Umas 20 30 fotos Mais ou menos Porque não gostei Do resultado final Eu sou muito Perfeccionista Assim também Sabe Então Quando eu não gosto Eu prefiro jogar fora E fazer outra Que eu sei que vai ficar melhor Mas sim A qualidade da foto Ela interfere muito Qual foto Te deu mais trabalho Pra colorir Tem uma que é O título dela é Banana Docks Ela foi tirada em Nova York E mostra assim Uma cena De um navio E várias pessoas Descarregando bananas Assim Lá em Nova York É bem legal A foto Demorei um mês Pra fazer Mas tem outra no livro Também Que foi uma comemoração Do reinado da rainha Vitória Também Que ela é muito Cheia de detalhes E a qualidade dela Era horrível Mas a gente tinha Que ter ela no livro Porque conta Um evento histórico Bem importante Então Eu tive que aceitar A qualidade E tentar fazer funcionar Essa eu levei Sei lá Umas duas semanas Pra fazer mais ou menos E agora vamos para os nossos Quadros dos quadros Que é o quadro Onde a gente tem quadros Eu não sei porque Eu ainda fico tentando explicar isso Agora a gente vai falar Só de Vai pular essa parte Um pouco De ficar triste Vamos dar animada Vamos dar animada Que a Dani tá chorando O nosso primeiro quadro É o quadro Melhor de Três Roda a vinheta Melhor de Três Desse quadro Minha querida Marina A gente vai Te dar aqui Três A gente vai te dar Tópicos E a gente quer Os três melhores Pra você Tá bom O que você diga Os três melhores Na sua opinião Então eu vou começar Com as três melhores séries Que você tem assistido Aí ultimamente Ultimamente nenhuma Mas eu amo Breaking Bad Eu amo Breaking Bad Grey's Anatomy Também eu gosto Eu gosto Eu gosto de série Meio besta Só uma fala Friends aqui Pode falar A Rainha eu tentei ver Não gostei Mas eu gosto De outra Que é do Downtown Abbey Também Eu gosto Eu preciso assistir Todo mundo fala muito bem E saiu o filme agora É Então eu fiquei sabendo É muito legal Você assistiu o filme também? Ainda não assisti Você assiste em inglês Ou português? Eu assisto em inglês Normalmente Eu tenho a função aqui De fazer Esse tipo de pergunta Eu assisto em inglês E português também Isso é muito bom A gente precisa fazer um podcast Sobre a língua inglesa Eu preciso Isso é bem legal Três livros Livros Eu tava lendo bastante Sobre a ditadura militar Porque planeio de fazer Uma série no futuro Com as fotos Minha nossa Falei nada Você falou que não queria Falar sobre o filme Minha nossa Eu tô só dando a dica Só dando a dica Mas eu leio muito Sobre o holocausto também Por causa do meu trabalho Mas tem o livro Escravidão Do Laurentino Gomes Que eu li recentemente Eu achei bem legal Tem outro Sobre o holocausto Que chama Nova história do holocausto Alguma coisa assim Também Que ele é bem completo Dá pra ter um entendimento Bastante De como os campos Funcionavam E como tudo começou E um outro também Que eu gosto Gosto muito De biografias É a biografia Da Cleópatra Três filmes Ó, eu não vejo Muitos filmes Pra falar a verdade Eu gosto de documentários Eu passo mais tempo Assistindo documentários É Um que eu vi Recentemente Foi um do History Channel Sobre Os campos de concentração É É meio triste assim Mas eu tenho Que eu faço É pesquisa né Trabalho de pesquisa Pois é É Gosto também Daquele Do cara Que fez sobre O McDonald's Já assistiu Que ele passou Um mês Comendo McDonald's Super Size Sim, sim, sim Aquele eu achei Muito legal também E tem Na Netflix Também tem vários Tem aquele Recentemente Sobre o Ted Bundy Também Isso Eu tô assistindo ainda Do O.J. Simpson Que é bem legal Ah, esse eu não vi ainda É bem legal Não vi Eu assisti o primeiro Que foi aquele do Foi o que saiu O último agora Que saiu Que tá todo mundo falando Sobre Que eu esqueci o nome já Que era do cara Que mentia Que matou as pessoas E no final Ele não tinha matado Ele falou Matei cem pessoas E aí Foi descobrindo Que ele tava mentindo Porque ele gostava Do Da fama De ser matador E depois descobriu Que ele matou três só Entendeu Eu não lembro O nome da série É Tipo Matou três só Mas é E aí depois Eu assisti esse A Netflix Só fica me recomendando Aí eu comecei a assistir Agora o Do O.J. Simpson Aí tem o do Ted Bundy Tem mais uma porrada lá Mas é Quero que você me diga Três referências No seu trabalho Tá certo Você foi a primeira A desenvolver essa técnica A fazer esse tipo De De trampo Mas É Pessoas que Produzem Ou algo parecido Ou que você Você faz caralho Aquela cor ali Foi legal Que o cara botou ali Sei lá Como é que é Bom Tem uma Uma moça sueca Ela chama Senna Dalloway Ela é muito boa Eu admiro muito O trabalho dela Quando eu comecei Ela já fazia também Mas eu não conhecia Eu fui conhecer ela depois Mas o trabalho dela É excelente Tem ela Tem um outro Da Noruega Eu acho Ele chama Mads Madsen Ele faz muito focado Na guerra civil americana Então pra quem gosta É bem legal Ele tem vários Retratos Da época O trabalho dele É mais focado Nessa área E outro Que eu consigo lembrar Tem um Em Londres Também Ele chama Jordan Ele faz É bem parecido Com o meu Ele gosta dos temas Históricos Mas ele foca Mais na pesquisa Em si Mais do que colorir Ele gosta de contar A história De como ele achou Aquele objeto Então Ele também tem O outro lado Ele é bem legal Pra isso também E seus três melhores Trabalhos Não posso Eu não gosto De falar sobre Os meus trabalhos Porque eu sempre Acho defeito Em todos Muito perfeição Você tá muito humilde Vamos lá Os três mais famosos Mais famosos Tem o retrato De um dos conspiradores No assassinato do Lincoln Do presidente Lincoln Ele chama Lewis Powell É a foto que fez O Dan Jones O historiador Que fez o livro Comigo me encontrar Então Acho que essa É uma das mais famosas Tem a da Tieswava Que é a menina De Auschwitz E Talvez a dos Nove Reis Que eu fiz Que tem no livro também Que é a única oportunidade Em que nove monarcas Foram fotografados No mesmo ambiente Então É uma foto gigante Também que eu demorei Muito tempo Nossa Eu imagino Estamos para o nosso próximo quadro Esse é o quadro Esse é engraçado Esse é o quadro Criado especialmente Para a Marina Vamos para o quadro Corsin Cornão Corsin Cornão Uhul Nesse quadro Tipo Basicamente É um quadro Que você vai A gente vai citar Nomes De vilões E a gente quer saber Se você Os coloriria Ou não Os coloriria Ou não De acordo assim Se você gostar Você colore Não gostar Não colore Tá? Vai lá Dani Coringa Coloro São muitas cores Diferentes Dá para brincar Mas não Pela personalidade Hitler Não Já tive que fazer Mas porque eu fui obrigado Jato Você é louco Um cara de cuzão Filho da puta Lord Voldemort Nem sei falar isso Voldemort Ah sim né Eu acho legal Hannibal Lecter Hum Não Donald Trump Não É só pintar de laranja Eu tiro o laranja Temos filtro no Instagram Fica vermelho Eu acho que se der uma ajeitada Fica laranja Eu tenho muita vontade De fazer isso Ah você devia fazer Faz imposto Por favor Tipo Donald Trump Sem bronzeamento É difícil Fred Kruger Hum Não O Loki Do irmão do Thor Hum Sim Também O Coyote do Papa Legos Também Água com gás Você coloriria? Não Aí Toca aqui É isso mesmo Que é Gangue Água Sem Gás Agora vamos para o nosso quadro Revelações Que a gente vai aqui entrar um pouco na sua intimidade Revelações Quem é a Marina fora do trabalho? Alguém que só pensa em trabalho Eu não tenho muito tempo livre assim pra falar a verdade Eu passo todas as horas do meu dia trabalhando Incluindo final de semana Esse é o problema de quem trabalha com coisa que tem a ver com internet ou computador Sim É muito difícil Meu sonho é conseguir você parar um dia assim pra eu nem pegar no meu celular Porque faz muito mal né Mas você não descansa nem fim de semana, não viaja, não faz nada É isso Eu viajo assim algumas vezes por ano pra trabalhar assim E quando eu tenho tempo eu passo dois, três dias em alguma cidade perto assim Mas nunca tirei por exemplo um mês pra ficar aqui Eu sei como é Dez anos de internet Mas um mês é muito né Eu costumo dizer assim Se você ficou um mês parado Você pode ficar sem teu trabalho Eu sempre É pensamento de patrão isso Vocês me perdoem Mas pô Você vai ficar 30 dias fora do trabalho É Não E no nosso caso é a internet né Não dá Não dá pra Não dá Você fica três dias sem postar Ninguém lembra de você É Hoje você voltar Vamos colorir seu avatar né Nossa faz tanto tempo que você não passa aqui Agora uma pergunta A última pergunta aqui Eu quero saber Se tem muito parente Sei eu que pede pra colorir foto antiga Tipo Ah tem a foto aqui da sua avó Colora aí Tem muito Minha avó outro dia chegou com um álbum de foto Colocou na minha mesa E começou a só dar as fotos que ela queria quando fizeram Aí eu fiz uma do casamento dela Pra ela ficar feliz Nossa imagina a felicidade né Mas aí ela sai contando pros vizinhos Aí já é E aí vem os vizinhos Meu Deus é verdade Ai gente Caraca É tipo É tipo aquele Quando tem alguém que mexe com o computador né Você fez um curso de sei lá Fez um curso pacote office Aí tipo Chega sua mãe Ah meu filho mexe com o computador Aí chega lá o vizinho Ah minha impressora não tá funcionando Cara É igual Complicada essa vida Minha querida Marina Estamos encerrando o nosso episódio Que foi maravilhoso Um bate-papo muito gostoso Prazerzaço te conhecer Você é uma pessoa sensacional Fiquei ainda mais fã Depois de conhecer um pouco aqui do seu trabalho Que é foda E se quiser mandar um recado aí pra galera O microfone é seu Quero mandar um beijo pra todo mundo Que tá ouvindo Que segue o podcast Que me segue também Que acompanha o meu trabalho Agradecer a todo mundo pelo apoio E dizer que eu tô indo atrás De publicar o livro em português E todo mundo fica me pedindo A gente tá tentando Então assim que tiver alguma coisa Pode divulgar suas redes sociais Onde o pessoal te acha Eu tô mais no Twitter É marinaamaral2 E no Instagram Emelopes Muito obrigada pela parceria Tamo junto Tô aqui com a minha tatu cicatrizando A gente tá com tatuagem nova A gente tá com tatuagem nova Olha lá no nosso Instagram Estragão Olha lá no Instagram Que vocês vão ver Que coisa mais linda É isso mesmo A gente vai deixá-lo A gente vai divulgar Nas redes do Quebrada Pod Nas nossas redes sociais E é isso aí Ficamos por aqui Até semana que vem Com mais um episódio Do Quebrada Pod Sangue bom É nóis carai Tchau Falou Instalo podcasts Descustis